Olá, pessoal! Boa noite! Boa noite! Muito bem-vindos, muito bem-vindas! Deixa eu tentar me organizar aqui. Chegamos aqui bem em cima da hora. Normalmente, a gente já deixa aqui preparado, então deixa eu... Tudo bem? Opa! Já chegou alguém por aí, que bom! Tudo bem? Deixa eu ver lá. Raquel, Maris... Maris, tu tava meio assumida, tava passeando, hein? Tudo bom? Quem mais tá por aí, por favor, compartilhe. Ajuda bastante aí, né? Silvana, Miriam, Edna, Nádia também do outro lado. Nádia, tudo bom? Rosângela Monteiro. Tudo bem, gente? Olha, hoje a gente vai começar logo, porque a peça é bem naquele estilo, facinho e facinho. Mas é um pouco mais demorado aqui pra eu poder fazer a explicação, tá bom? Então, eu vou virar aqui e aí ao longo aí, quem puder ir compartilhando, ao longo aí do vídeo, eu vou falando mais um pouquinho, tá bom? Aqui, tu calou, mas sem chuva. Ah, então, hoje não choveu aqui em Nova Friburgo. O tempo hoje tava muito legal, muito legal, tá? Então, hoje, nós estamos diretamente no Bazar Horizonte, um parceiro da Linhas Corrente. É sempre um prazer, né? Estar aqui no Bazar Horizonte, onde eles estão sempre abrindo as portas aí, pra gente poder levar aí o nosso trabalho. Então, já deixando aí, mais uma vez, o meu agradecimento, o agradecimento da Linhas Corrente para o Bazar Horizonte, por esta parceria, né? A peça que a gente vai fazer hoje, gente, deixa eu virar aqui um pouquinho, pra vocês poderem ver, olha. Aqui no manequim, né? Fica mais, deixa eu trazer pra cá, que eu acho que fica melhor. E nós vamos fazer aqui, olha, uma saída de praia, tá? Bem naquele estilo, facinho, facinho. Já, já eu tiro ela do manequim, pra que vocês possam ver melhor, tá? Ei, Gertrudes, lá de Alvorada. Vamos virar e vamos começar a trabalhar, gente? Vamos lá. Então, como eu falei com vocês, essa é uma parceria da Linhas Corrente. Com o Bazar Horizonte. Em qualquer lugar deste Brasil, de meu Deus, que você tiver, você pode receber um produto da Linhas Corrente através do Bazar Horizonte. Pra isto, acesse www.bazarhorizonte.com.br. Combinado? Eu sou Cristina Amaduro, artesã, e terei aí o enorme prazer em passar este próximo horário com você. Aqui as minhas redes sociais. Esse número aqui do WhatsApp é o número que a gente tem um grupo. Vocês podem ver aí que algumas pessoas dizem que sou do grupo. É um grupo que a gente troca ideias de tricô e de crochê, tá bom? Gente, pra trabalhar esta peça, nós utilizamos o novelo de Camila Fashion. O novelo tem 100 gramas, 100% algodão, desculpe, mercerizado. Contém 500 metros, em média 150 gramas. A texia 300, a agulha indicada aqui é a 1,75. Eu vou usar aqui, olha, eu usei na minha, a agulha número 2. Tá? A minha saída de praia está feita aqui, olha, com este rosa aqui, o mais clarinho, o 52. E agora a amostra eu vou fazer com 62, um pouquinho mais forte. É, e aí, olha, as cores da Camila são quase 80 cores e você vai encontrar todas elas no Bazar Horizonte. É, e aí agora, então, deixa eu pegar aqui a saída, tá? Opa, o Maniquim perdeu o biquíni aqui no horário. Peraí, vamos lá. Gente, ela é bem, bem, bem fácil, né? Olha, são quadradinhos aqui, square. Eu vou fazer com você um quadradinho desse, vou te mostrar a união e o detalhe aqui da peça, tá bom? Pra esta saída de praia, que ela fica aí tamanho 46, eu usei quase três novelos. Não foram três novelos, não, tá? É pra tamanho de M pra G. Então, vamos lá. Nossa, peraí, deixa eu trazer minha... Vou tacar um pouquinho. Nós vamos iniciar... Essa primeira eu deixo soltinha, pra que fique mais fácil de eu fechar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, eu volto nessa primeira que eu não contei e prendi o fio. Aí, sim, eu ajusto. Tá? Uma, duas, três correntinhas e mais 15 pontos altos. Eu vou ter no total 16. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou fazer uma, duas, três, na terceira correntinha, fechei. Uma, duas, três correntinhas pra subir. Uma, duas, que equivalem ao espaço. Venho no próximo ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, eu vou ter exatamente os mesmos dezesseis pontos da carreira anterior. Só que, desta vez, separados por duas correntes. Eu, a indicação da agulha é um e setenta e cinco. Eu estou usando a agulha dois. Mas, se você quer até um ponto solto, como é pra saída de praia, você pode usar até a agulha dois e meio. Mas, se você também tiver um forro bacana, ele pode ser um vestido. Não precisa ser só a saída de praia. Aí, sim, você trabalha com a agulha mais justa pra ela não ficar tão solta. E aí, eu vou chegar aqui no final. Duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Um, dois, três. Na terceira e vou fechar. Aí, agora, eu vou puxar só aqui um baixíssimo e vou subir. Uma, duas, três. E mais. Laço, um ponto alto e paro. Laço, um ponto alto, tiro dois. E agora, eu tiro todos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou aqui para o próximo espaço. Meio ponto alto. Meio ponto alto. Meio ponto alto. E eu vou tirar todo mundo junto. Uma, duas, três. Vamos fazer aqui, olha. Laço, tiro dois. Fiz meio ponto alto. Novamente. Puxo, laço, tiro dois. Novamente. Três vezes. E finalizei. Então, eu vou fazer toda essa circunferência desse jeito. Tá, 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 tá. Pum! Chegamos aqui. Já fiz a voltinha toda. Né? Aquela mágica que a gente faz. Cheguei aqui, olha. Vou prender aqui o ponto. E aí, nós vamos puxar de novo aqui com baixíssimo. Vou subir. Uma, duas, três pontos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Uma, duas correntinhas e três pontos altos. Uma, duas, três. Agora, eu vou fazer assim, olha. Esse aqui é o que eu vou realmente fazer o quadrado. Até aqui, olha, ele tava mais redondo. Agora, é que eu vou definir a parte que vai ficar quadrado. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E prendo aqui. Uma, duas, três, quatro. Vem pra cá. Uma, duas, três, quatro. Aqui. Uma, duas, três, quatro. E o outro canto. Um, dois, três pontos altos. Duas correntes. Um, dois, três. Já comecei a quadrar. Olha só, eu fiz aqui 16 grupos. Como eu fiz 16 grupos, eu vou dividir em quatro. Um, dois, três, quatro aqui no meio. Agora, eu vou ter quatro. Vou fazer o outro canto aqui. E quatro e o outro canto aqui. Vamos aqui na sequência. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E prendo. Uma, duas, três, quatro. Vou prender. Uma, duas, três, quatro. Prendi. Ó, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E fiz o canto de cá. Um, dois. Um, dois, três. Aqui eu acelero porque é só ponto alto, né, gente? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E cheguei no canto aqui. Um, dois, três. Duas correntinhas. E mais três pontos altos. Então, virando de novo aqui, olha. Um canto. Um, dois, três, quatro. O próximo canto. Um, dois, três, quatro. O próximo canto. Um, dois, três, quatro. Um canto. Um, dois, três, quatro. E aí, nós vamos para finalizar essa carreira e passar para a próxima. Uma, duas, três, quatro. Prendi. Uma, duas, três, quatro. Prendi. Uma, duas, três, quatro. Prendi. Uma, duas, três, quatro. Fechei aqui a minha carreira. Pronto. A partir daí, agora, eu já vou só trabalhar acompanhando a carreira. Como assim, Cristina? Vamos lá. Vou andar aqui com ponto baixíssimo. Uma, duas, três. E mais. Um, dois. Duas correntinhas e mais três pontos. Um, dois, três. E agora, é só eu trabalhar de correntinha sobre correntinha. Olha. Um, dois, três, quatro. Venho aqui embaixo e prendo. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui embaixo e prendo. E assim, eu fiz sete voltas. E aí, vai depender muito do tamanho que você queira fazer o seu square. Olha como ele ficou. Tá? Desse jeitinho aqui. Esse meu. Depois que eu fiz essa carreira aqui de três pontos altos juntos, eu fiz mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Tá? E aí, eu tenho nessas sete carreiras, vamos medir aqui, ó. Puxar aqui, que depois de aberto ele vai ficar assim. E ele vai ter 17 centímetros. Então, ele tem 17 por 17. O primeiro quadradinho está pronto. Nós, então, vamos fazer um segundo quadradinho. E já, na última carreira, eu vou fazer a união. Então, olha, aqui eu já tenho, quando eu comecei, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, tenho sete, estou aqui no cantinho. E vou aqui, olha, fazer... Deixa eu só soltar a linha aqui, para ficar mais fácil eu mostrar para vocês. Olha. Uma, duas, três. Eu vou prender nessa parte aqui. Tá dando para ver... Deixa eu levantar um pouquinho assim, que eu acho que dá para ver melhor. Né? Aí, eu fiz aqui uma corrente. Venho aqui, olha. Nesse ponto aqui no meio. Introduzo a agulha, puxo e trago para cá. Prendi. Virei aqui. E fiz aqui, olha, um... Dois... Dois... Três. Uma, duas correntes. Venho aqui na frente, olha, nesse próximo aqui. E pego o ponto. Um, dois... Uma, duas... Venho aqui... Pego o ponto. Um, dois... Vou lá... E prendo. Um, dois... Venho do lado de cá. Eu fazia... Eu fazia quatro em cada carreira, lembra? Então, agora, eu passei para três... Dois para cá, prendo. Vou lá, olha. Opa, peraí que eu tirei a mão. Ó, venho aqui. Um, dois... Venho do lado de cá. Um, dois... Vou do lado de lá. Um, dois... Um... Viu? Peraí, tô lá. Deixa eu ver se eu não me perdi aqui. Um, dois... Venho aqui. Um, dois... Peraí, gente. Só para eu não me perder... Que eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Peraí. Ah, não. É aqui, ó. Que, às vezes, abrindo muito... Como eu estou abrindo, eu acabo me perdendo aqui, ó. Chegar aqui no cantinho. Um, dois... Aqui. Um, dois... E nós vamos finalizar, olha. Um, dois... Três pontos altos. Uma corrente. E vou prender lá. Olha como que eu faço aqui. Já aprendi, só vou finalizar essa carreirinha aqui. Mais uma correntinha. Três pontos altos. Vamos finalizar. Vamos finalizar. Certo, gente? Alguma dúvida aí? Eu estava doida, aliás, estou doida para usar a minha saída de praia, mas eu queria primeiro mostrar aqui para vocês a peça, aqui o como fazer. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Cheguei aqui no final. Então, vou finalizar. Aqui eu vou cortar. Já vou arrematar agora, cada vez que eu finalizo, né? Dá para fazer diversas peças realmente. Gente, estou aqui, olha, apaixonada pelo meu imãzinho de prender agulha e alfinete, gente. E vocês encontram também aqui no Bazar Horizonte. Olha, que legal. E aí, a gente já vai arrematando para não ficar aí com muito pontinho, né? Então, ó, já fiz esse arremate. Pronto. Beleza, gente? Até aqui? Tudo bem, né? Então, agora, a gente vai passar para a parte que eu fiz aqui no papel para mostrar para vocês. Como ficou. A minha saída de praia tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Para quem quiser fazer blusa, vai fazer menos, né? Então, essa aqui é a parte da frente, vamos dizer assim. Aí, eu vou fazer a parte de trás, que é a parte das costas. Do mesmo jeito, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Beleza? Esse alfineteiro aí, esse aguleiro é da Prim. E que é representada no Brasil pelas linhas corrente e o Bazar Horizonte Vente, tá bom? Aí, cadê a tesoura que eu tinha aqui? Que eu vou cortar aqui para mostrar aqui para vocês. Essa aqui era a parte da frente, né? Isso. Aí, eu vou dobrar assim. Então, você vai ver que... Essa parte e essa aqui, olha, esse quadrado e esse aqui, eu emendo e esse aqui é a minha gola. É o que não existe. Aí, aqui, eu vou emendar esses três aqui. Esse aqui, eu não faço a união. Deixa eu puxar aqui. Peraí. Deixa eu tirar tudo daqui para poder, eu conseguir abrir para mostrar a vocês melhor. Isso, 26, Denise, perfeitamente. Olha. A parte do ombro, essa parte aqui, que é a dobra, vai ficar exatamente, olha, aqui que vai fazer a gola. E aí, eu não prendi aqui do lado, olha, como eu falei para vocês, deixei um aberto desse aqui, mais aquele, mas aquele para fazer a manga. É porque... Peraí, deixa eu tentar. Aí, não dá, né, gente? Na câmera para... Olha, essa aqui é a parte... Ó, meio aqui. Meio aqui. E o que faltaria aqui, é o que faz a parte do pescoço. Tá bom? É... Peraí, só um minutinho. Deixa eu tirar a blusa aqui, para eu poder vestir. Para vocês verem. Peraí. Dá para ver bem aí, assim? Ó. Tá vendo aqui? Aqui, olha, só falta meio quadrado daqui, com meio aqui das costas. Que é exatamente essa metade que eu tenho aqui, com essa metade que eu tenho aqui. Peraí, deixa eu colocar meu óculos. Para eu conseguir ler aqui, se tem alguma dúvida. Ai, agora que eu lembrei que alguém me pediu a receita. Show? Ah, foi, amou. Tá, gostei. Beleza? Deu para entender? Entendeu? E aí, aqui, olha. Nesse lado aqui. Deixa eu levantar agora. Fez um biquinho. Ó, são dois, quatro, cinco pontos altos, com picôzinho. E na parte de baixo, eu vou virar aqui, que eu já vou tirar, vou mostrar para você. Agora que entendeu. Você queria ver vestido aqui comigo, né? Para poder... Aqui na parte de baixo, olha, aqui na parte de baixo, nem tem um biquinho. Olha, só a carreirinha de ponto alto só e a franjinha. Beleza, gente? Tranquilo, gostaram? Me conta aí. Quem está por aí para a gente fazer, então? Acho que... É... Explicar os ombros. O ombro é isso, olha. Metade. Espera aí, deixa eu virar. Aqui, olha. O ombro é isso. Como esse... Aqui, olha. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Frente. Essa aqui é a parte das costas. E eu vou fazer mais dois. Tá vendo? Vou fazer mais dois, que são a parte dos ombros, olha. Ele dobrado, ele encaixa e faz exatamente o pescoço. E aqui? Você vai fazer um, aí faz o dois, prende no um, faz o três e prende no dois. Você já pode fazer esses três e fechar, ou você pode fazer essa tira toda, tá? Essa tira toda. Quando você estiver fazendo essa aqui, você já sai prendendo nessa daqui e essa aqui pra fechar. Tá bom, gente? Deu pra entender? Alguma dúvida? Foi, né? Então, vamos lá. Ver o nosso sorteador aqui. Ai, saiu fora. Ah, tá. Pera aí. Então, vamos lá, olha. Lembrando sempre que a pessoa deve estar presente na live, no momento, do sorteio para validar. Então, o Bazar Horizonte, carregar os comentários. Está carregando. Lembrando sempre, gente, de agradecer a Papai do Céu por esta oportunidade de estarmos aqui, né? Quero agradecer a você, agradecer ao Bazar Horizonte, a Linhas Corrente. Vamos lá? Cinco, quatro, três, dois, um. Rosélia, Rosélia, Rosileia Santos. Rosileia Santos. Vamos virar aqui, pra gente ver se... Ai, tirei o vestido aqui da roupa, tá? Né? Então, lembrando, enquanto a gente vê aí se a Rosileia está aí, pra validar o sorteio. Obrigada, Papai do Céu, por esta live, exatamente, né? Ao Bazar Horizonte, por estar aí sempre nos recebendo com muito carinho. A você que está aí, né, gente? Porque é o que eu sempre digo, ela é feita pra você. Essa live sempre preparada com muito carinho pra você. É, Mara Paps, agora deixa eu ver. Roseli Monteiro, Mara Paps, Rosângela Monteiro, Camila Fecho, Mara Paps. Eu acho que a moça, a Roseli, não está aí, né? Então, gente, ó, amanhã, amanhã tem Copa do Mundo, meio-dia. Meio-dia, amanhã vai ter churrasco pra todo lado, né? Esgotou, ah, Denise, é sempre legal, eu gosto daquele pano também. Eu gosto bastante. Nem vi esse ano. Tá bom, então, a Ilana tá aí, Kátia Cabral, são três novelos. Ela é bem comprida, não sei se você viu, né, que ela fica bem compridinha. Se você for fazer blusa, dois novelos, tranquilo. Tá bom, gente? Felizmente, a nossa vencedora de hoje não validou o seu brinde. Fica pra uma próxima. Beijo pra todos vocês, com muito carinho. Tchau! Camila Fecho é o fio. Camila Fecho. Tá bom? Tá bom. Tá tudo bom.